Hulk decide e Atlético vence a América em jogo agitado na final do Mineiro. América e Atlético fizeram um jogo emocionante e de reviravoltas no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro nesse sábado no Independência. Melhor para o Galo, que venceu por 3x2. Pavão fez 1x0 para o Galo com praticamente um minuto de jogo e Oura ampliou a vantagem atleticana. Ainda no primeiro tempo, Benítez diminuiu para o Coelho. Na volta do intervalo, o América empatou com outro gol do meio argentino. Logo em seguida, pênalti para o Atlético. Hulk foi para a cobrança e o goleiro Matheus Cavicchioli fez a defesa. Nos instantes finais, Paulinho ainda acertou a trave adversária duas vezes, uma delas em impedimento. Logo em seguida, no último minuto, o ídolo atleticano arrancou, tabelou com Paulinho e definiu a vitória ao Vinegra. O campeão mineiro de 2023 será reconhecido no domingo de Páscoa. O segundo jogo da decisão do estadual passou para o dia 9, às 16h30, no Mineirão. A partida terá mando do Atlético, clube que fez a melhor campanha geral na primeira fase do campeonato. Por causa disso, o Galo pode até perder por um gol de diferença para ser campeão mineiro pela 48ª vez. O Coelho precisa da vitória por dois ou mais gols de vantagem no segundo jogo da final para ficar com o título.